Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje é a aula 128, uma aula de ciências humanas. E nós vamos falar, adivinha quem são os personagens principais de nossa aula de hoje? Nós, o povo ferência, um povo diferenciado. Quem aí nasceu em Feira de Santana, levanta a mão, eu nasci. Ione não é ferência, não é Ione? A pró é ferência. Eu amo feira, por isso que eu coloquei aqui esse nome aqui, eu amo feira, para a gente valorizar muito nossa terrinha. Tem problemas? Tem. Como qualquer outro lugar do mundo, tem. Mas o nosso povo é um povo alegre, um povo que faz meme dele próprio, um povo que ri dele próprio. E você gosta de ter nascido em Feira de Santana? Gosta de viver aqui nessa terrinha? A pró gosta, a pró curte bastante ter nascido em Feira de Santana. Uma cidade aconchegante, acolhedora. E para começar, a pró gostaria de declamar com vocês o hino à Feira de Santana. Vocês conhecem o hino de Feira de Santana? Alguns de vocês já ouviram? Então, se você nunca ouviu o hino de Feira de Santana, a pró Iane vai fazer a leitura aqui, vai tentar declamar o hino à Feira, que foi, na verdade, o instrumental do hino, foi executado pela estudante aqui do nosso município, da Rede Municipal de Feira de Santana, a estudante Rosane Vitória Oliveira. E ela foi acompanhada pelo professor Rubem Mário Lobo, do programa Música na Escola, da Secretaria Municipal de Educação aqui do nosso município. Olha só que linda, é muito emocionante ela tocando. Espero que vocês gostem também, tá bom? Então, a pró vai declamar enquanto Rosane vai tocar, né? De acordeão, olha só que diferente, né? Então, vamos lá. Hino de Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita! Paraíso com nome de Feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa alfaneira, bem-nascida entre verdes colinas, Sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho, tu sempre dominas. Com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita! Paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa alfaneira, sorridente como uma criança, Descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança. Terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita! Paraíso com nome de feira. Toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa alfaneira. E aí, né, ela concluiu um pouco antes, mas ainda faltam duas estrofes, né, para encerrar o hino à feira de Santana, que é, que fala o seguinte, ó. Poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, Fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do soposto. De Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida, só trabalha por ver-te elevado. Então, é um hino que vocês vão descobrir já, já, quem é o autor ou será que foi uma autora que fez esse hino, né, a feira de Santana. Então, vocês perceberam, né, a letra, como é linda, né, essa letra, né, fala sobre, é, fala sobre, né, a população de Feira de Santana, né, como nós somos, como nós acolhemos, né, como essa cidade acolhe todo mundo, né, o estranho que chega aqui em Feira de Santana. Ana gosta, né, gosta, né, permanece aqui em nossa cidade, gosta do clima, gosta das pessoas, né, cria laços de amizade aqui em nossa cidade, né, então, é tão bonito, né, ver quando as pessoas se sentem acolhidas na cidade em que elas escolheram morar, né, e fala sobre toda essa beleza do clima, da vegetação, né, do trabalho das pessoas aqui em nossa cidade e o quanto que as pessoas, né, contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade, né. E aí, pra gente falar do povo ferência, da população de Feira de Santana, a Proiane, ó, pesquisou, né, lembra que a gente já falou do censo do IBGE? Pois é, o censo do IBGE, lembra que ele é feito de 10 em 10 anos? Então, ano passado não foi feito, mas a gente faz uma expectativa, né, o Instituto, ele faz uma estimativa de quantas pessoas, né, estão vivendo, morando em Feira de Santana. E segundo o site do IBGE, né, existem, né, 624.107 moradores, né, em nossa cidade. Olha só, quanta gente, muita gente, né? Então, você é uma dessas pessoas, eu, né, nós fazemos parte desse número todo aqui, grandão, tá bom? E aí, como a gente, a Pro falou, né, em nossa cidade, ela foi, a gente já viu um pouco da história, né, nos anos seguintes, nas séries seguintes, vocês vão aprender um pouco mais sobre a história de Feira de Santana, quem foram os fundadores, né, como ela foi criada. Mas é interessante a gente saber, né, que o município de Feira de Santana, é, alguns povos contribuíram, né, pra surgirem, dar origem à nossa população, né, então, a nossa população tem remanescente, ou seja, pessoas, né, que são descendentes de quilombola, de indígenas, né, povo europeu também, né, então a gente vê essa riqueza cultural que foi dando origem a toda a nossa população feliz, né, então tem pessoas que vieram de outros estados pra cá, né, tem pessoas que vieram de outros países pra viver em Feira de Santana, desde antigamente, né, não é de agora não, tá bom? E aí a Pró vai compartilhar aqui com vocês um vídeo que vai falar um pouco, né, dessa nossa variedade de pessoas, né, de características de pessoas aqui da nossa cidade. Vamos ver? A feira é feita de gente, pessoas assim como eu e você que trabalham e lutam e fazem nossa cidade acontecer, gente que carrega no seu DNA a força da nossa história, que começou exatamente assim, no meio do comércio. Esse turbinão de coisas, sorrisos, personagens, não vai vender gente, histórias, mercadorias, todo tipo de mercadoria, esse é o comércio, que faz a nossa feira ser assim, diferenciada. Porque ela é diferenciada, porque ela é diferenciada, porque ela é diferenciada, porque ela é diferenciada, a bomba da sorra, meu irmão. De vídeos, né, que foram feitos em homenagem, né, foi feito pela Prefeitura de Feira, em homenagem à nossa cidade, né, pra mostrar toda a diversidade de pessoas, né, como fala a música, né, diferenciada, né, diferenciada, né, mostra toda a nossa, pessoas, né, que nasceram em nossa cidade, são famosos hoje, então tem vários vídeos, aí eu te convido a entrar, né, no perfil da Secretaria da Prefeitura de Feira, pra você conhecer, né, esses vídeos que estão falando da história de nossa cidade, falando de pessoas que são famosas aqui em nossa cidade, né, mas só pessoas famosas não, né, a Pró tá trazendo aqui pra você conhecer e ver que nossa cidade, né, ela tem uma representação, né, aí no mundo, no Brasil, muitas pessoas já ouviram falar de Feira de Santana, comentam de Feira de Santana em rede nacional, então a nossa cidade, né, ela é conhecida nacionalmente, e você aí na sua casa, você pode crescer, né, e se transformar em alguma dessas personalidades, né, ser um artista famoso, né, ser um jogador de futebol famoso, ser como a Rosane Vitória, né, que agora qualquer pessoa que entre no YouTube pode ver, né, a Rosane tocando o hino da sua cidade, né, então fazendo algo, né, em homenagem à sua cidade, Então, não é porque a Pró colocou aqui só fotos de feirense famosas que você não faça parte desse povo, né, você faz parte da população feirense sim, e a Pró já já vai te mostrar pessoas que estão aí no nosso convívio, fazem parte, né, da Feira de Santana do dia a dia, né, como a moça do vídeo falou, né, são pessoas que fazem a Feira de Santana. Então, a Pró vai começar com os famosos, né, os feirenses que ganharam aí o Brasil e o mundo, né, Então, pra começar, a Pró trouxe aqui dois jogadores de futebol famosos, bem famosos, ó. O primeiro é o Fábio Baiano, ele é um jogador que nasceu aqui em Feira de Santana e ele jogou em times bem famosos no Brasil. Vocês estão vendo aqui, ó, camisa do Grêmio, ele jogou no Grêmio, no São Paulo, no Flamengo, né, então, pra vocês verem que ele foi bem, né, famoso aí, tá certo? Outro jogador feirense é o Júnior Baiano, sabiam que ele é de Feira também? E ele jogou, olha só a camisa que ele estava usando, jogou na seleção brasileira, sabiam disso? Pois é, jogou no Flamengo também, né, pra vocês verem como foram, né, famosos na época em que eles jogavam. Hoje em dia eles estão aposentados, né, mas quando jogavam, na época que eles estavam jogando, eles jogaram em todos esses times e na seleção, tá joia? Agora a Pró vai mostrar pra vocês artistas, né, que são feirense, tá bom? A Pró trouxe aqui essa moça que é a Georgina de Melo Lima Elisman, né, ela nasceu aqui em Feira em 1893. Ela é poetisa, era, né, poetisa, compositora, declamadora, musicista e antora do hino, a Feira. Foi ela que fez o nosso hino, aquele hino que a Pró declamou lá no início da aula, junto com a estudante Rosane e o professor Rubem. Pois é, foi ela que fez o texto daquele hino, olha só que lindo, né? E que honra pra gente, né, ter uma feirinha e uma mulher fazendo o nosso hino na Feira. Essa aqui é a dona, a Enestina Carneiro, né, Ferreira de Almeida. Ela era conhecida, é conhecida até hoje, né, como dona Pomba, né? E ela distribuía, ela é reconhecida historicamente aqui no município, porque ela tinha, né, um grande terreno, né, grandes lotes de terra. E aí o que ela fazia? Ela distribuía pra quem não tinha nada, né? Então, às vezes, chegavam famílias na casa de dona Pomba e ela distribuía pequenos lotes de terra pra que as pessoas construíssem suas casas, né? E ela é reconhecida na Rua Nova, né, as pessoas homenageiam esse ato que ela fazia pela população de lá. E até hoje a Rua Nova tem essa característica, né, de ser uma comunidade unida, né, e que um ajuda o outro, né? Então essas duas personalidades são bem antigas. Agora a Pró vai mostrar algumas personalidades um pouco mais atuais, né? Essa aqui é a dona Cristina, né, dos Santos. Ela, durante muitos anos, ela fazia anjos, né, de barro, bois, burrinhos, né, e que enfeitavam os presépios, né, na época de Natal aqui na nossa cidade. Então ela fazia aqui, ó, esculpia esses bonequinhos, o presépio, né, os elementos do presépio e vendia lá no centro de abastecimento. Então é uma figura muito, muito importante, né, na cultura, na arte feirense. Esse senhor aqui, ó, vocês já viram essa escultura em algum lugar? Tem essa escultura aqui lá na Praça da Bandeira, se a Pró não tá enganada. Tem também na Uefes, né, lá na entrada da Uefes tem uma escultura parecida com essa, né, que foi feita por, pelo Juracidória, né, que é esse senhor aqui, ó, um artista plástico, né, pintor, escultor, desenhista, fotógrafo, programador visual, inclusive foi ele que fez um dos documentários sobre dona Crispina dos Santos, né, então ele é responsável por vários documentos históricos, né, que falam sobre a nossa cidade, né, graças ao Juracidória. Além disso, ele é responsável também por diversas esculturas aqui da nossa cidade, diversas telas que estão ali no mercado de arte, na rodoviária, né, tem diversas telas dele, né, e essas esculturas que a Pró falou, essa aqui representa o trabalho, né, do... A Pró esqueceu o nome, da... A Pró esqueceu o nome de quem é, que cuida do boi, ajuda a Pró aí, produção. Do boiadeiro, né, do sertanejo, né, na verdade, aqui é o coro, né, que fala desse trabalho do sertanejo, do povo sertanejo, tá certo? Que cuida, que curte o coro do boi, né. Olha só, outros famosos aqui de feira, um desses você já conhece, né, esse aqui, ó, é o Diorina. A produção não ajudou a Pró, né? Ó, ele fala, né, Diorina fala o seguinte, eu sou de Diorina, sou de minha mãe, portanto, Diorina, explica o músico. Então, ele é um músico aqui de Feira de Santana, ele canta, né, regues, né, que falam sobre questões sociais, a luta de direitos dos povos, né, que não tem tantas condições financeiras. Então, ele fala bastante, faz denúncias sociais, né, e é conhecido aqui em nossa cidade, tanto pelo estilo, né, raça-fari que ele tem, como também pelo fato da história dele, né, de ser Diorina, filho da mãe dele, né, de que também era uma influência na Rua Nova, e a gente vê como é uma pessoa importante aqui em nosso município. Esse aqui é um cantor também, assim, que tem reconhecido nacionalmente, até fora do país também, é o Luiz César Pereira Caldas, né, o Luiz Caldas. Ele nasceu em Feira, né, em 19 de janeiro. É um cantor, compositor, multi-instrumentista, né, ele toca diversos instrumentos. E é produtor brasileiro, conhecido por ter iniciado, né, ter sido um dos primeiros, né, a tocarem, a cantarem o axé aqui na Bahia. Então, ele tem toda essa importância, né, quase que a gente não ouve falar que Luiz Caldas é feirice, né, a gente acha, muita gente acha que ele nasceu em Salvador, mas ele nasceu, foi aqui em Feira, tem o pé aqui em Feira. Vamos ver outros, ó. Vocês sabem quem é essa moça? E esse senhor? Ó, vamos ver? Essa é a Marisélia. Quem aí já ouviu falar de Marisélia? Pois é. Ela é uma cantora feirice, né, ela tem uma voz belíssima, né, e é reconhecida pelo samba, né, ela canta muito o samba, né, e ela tem essa representatividade aqui na nossa cidade, de ser uma mulher, né, que fala também das questões sociais, questões raciais, né, e ela fala isso muito através do samba que ela canta. E esse senhor é o Asa Filho, né, também, né, feirense, ele faz, fala de poesias populares, né, olha só o cordel aqui, né, então ele também é autor de diversos cordéis, poemas e músicas, né, e também defende muito, né, a cultura do povo de Feira, do povo nordestino, certo? Vamos ver quem mais está por aqui. Vocês conhecem essas duas moças? Ó, essa é a Célia Zayn, né, ela é professora de canto, né, dá aulas no Cuca, então muita gente aqui de Feira que canta, que já teve aula no Cuca, né, passaram pelas mãos de Célia Zayn, né, ela faz algumas apresentações culturais, nessa aqui, nesse caso, ela faz uma representação de Maria Quitéria, né, que é uma também, é uma aferência, né, e o distrito de Maria Quitéria leva esse nome em homenagem a Maria Quitéria, que foi a luta, né, em defesa dos brasileiros, né, pela luta da independência do Brasil, então a Maria Quitéria, né, é homenageada, né, pela Célia Zayn, duas personalidades felizes. E essa senhora aqui, ó, é a Dilma Ferreira, né, ela é cantora, compositora, né, faz letras de músicas, e também é conhecida aqui em Feira de Santana como uma diva, né, uma pessoa, assim, muito importante na música do nosso município, né, ela sempre se apresenta, né, desde quando o bloco Bacalhau na Vara foi criado, ela canta lá, né, e ela se apresenta fazendo, cantando músicas antigas, marchinhas de carnaval, né, também com o irmão dela, Djalma Ferreira, os dois são grandes influências aqui em Feira, tá certo? E esses dois, essa aqui, ó, essa aqui até do The Voice, ela já participou, quem conhece essa? E esse aqui, ó, em várias micaretas, ele puxa trio. Essa aqui é a Paula Sanfer, cantora, compositora, instrumentista, ela toca também diversos instrumentos, violão, guitarra, né, e ela tem, levou o nome de Feira de Santana, né, como a Pró falou pro The Voice, ganhou, eu acho que ela ganhou, né, produção? Acho que sim. Ganhou, a Pró pesquisou, mas eu fiquei na dúvida se ela ganhou ou não. A Pró não acompanha muito, né, o The Voice, mas ela tem uma voz, assim, belíssima, né, ela se apresenta, antigamente, antes de ela ser reconhecida nacionalmente, ela se apresentava em igrejas, né, ela também fazia apresentações em escolas, né, em apresentações culturais, e hoje em dia tá, assim, famosa, mas nunca perdeu, deixou, né, de lá das origens, né, o fato dela ser feirinha, assim, vez ou outra ela tá por aqui, se apresentando, né, em algum local. Esse é o Paulo Bindá, ele também é feirense, né, e começou a carreira dele tocando pop rock, né, hoje em dia ele toca diversos outros ritmos, né, mas ele começou, né, com o pop rock, tá certo? Não ganhou, e isso é porque tem gente às vezes que não ganha e fica mais famosa de quem ganha, né, então Paula Sanf, ela não ganhou o The Voice, foi um outro baiano, segundo a produção aqui, que ganhou, e é isso que a Paula falou, às vezes você não ganha o primeiro lugar, mas você conquista, ó, muito mais fama do que quem ganhou. Ó, a produção tá aqui dizendo que quem ganhou foi Junior Lorde, a produção é top, show, vamos lá, esse aqui, a Pró, olha, a Pró, quando eu era mais nova, a Pró era fã desse rapaz aqui, vocês já ouviram falar nele? Certamente a mamãe de vocês aí, o papai, já ouviram alguma música dele, ó, é o Coelho, Roberto Coelho, ó, ele cantava a música da manteiga, cebola, deixa eu ver qual música mais ele canta, ele canta tanta música engraçada, né, e ele é muito assim, legal, divertido, e também quando tem que falar sério, ele fala sério, né, faz denúncias também nas músicas dele, mesmo em tom de brincadeira, ele faz algumas denúncias sérias, importantes, né, algumas músicas, ele faz algumas paródias, né, com algumas músicas, teve uma paródia que ele fez com a música de chiclete com banana e Bel cantou essa paródia, né, que ele fez, então, é um artista aqui de feira que ainda eu acredito que muita gente ainda precisa, cheiro mole, exatamente, ele é, ele deu origem, né, a banda cheiro mole, olha só o nome da banda, como é engraçado, cheiro mole, então, olha só, ele é muito criativo, tem um bom, um bom, assim, e olha só, lembra que a Pró falou, que a prefeitura fez, né, aqueles vídeos que a Pró mostrou no início, ele é uma das pessoas que estão nesses vídeos que a prefeitura fez, como uma pessoa, né, de grande importância, revelação, fé em si mesmo, né, e ele tem feito agora, escrito muitas letras, né, lançado muitas músicas, músicas não só, então, de brincadeira, como ele fazia antes, né, como esse de cebola e do, do, esqueci o nome, é da manteiga, né, da manteiga, manteiga, então, ele hoje em dia tem feito músicas diferentes, explorado outros caminhos aí da música, né, então conheçam aí, perguntam a mamãe de vocês se ela já ouviu essa música, e o papai também, tenho certeza que já ouviram, tá bom? Esse aqui também é um artista famoso da cidade, ó, é o Sandro Penelú, né, cantor, compositor, jornalista e poeta, também instrumentista, e ele, ó, ele é uma grande referência aqui para os cantores da cidade, muita gente, ele ajuda, produz cantores aqui da nossa cidade, ele é uma referência mesmo, um músico muito bom na nossa cidade, né, como todos os outros que a Pró falou, mas ele é porque, assim, ele é visto como alguém, né, que ajuda outros cantores, né, a produzir o trabalho, os CDs de outros cantores, também é bem importante aqui em nosso município, tá joia? Então foram todos esses, é, artistas famosos que a Pró compartilhou com vocês, mas além deles, tem outros, né, a Pró queria compartilhar com vocês. Então, né, nós falamos dos ferências famosos, né, dos artistas, cantores, né, musicistas, poetas, mas a Pró também vai falar, né, e vai homenagear os ferências, aqueles ferências que não são famosos, mas são importantíssimos para a nossa cidade, são aqueles, né, que ajudam na economia, né, que ajudam no dia a dia aqui em nossa cidade, né, que são pessoas importantes para nós, né, que convivemos com eles, então, a Pró agora vai falar de pessoas assim como é você, que não somos famosos, não damos autógrafos, mas a gente faz nosso dia a dia muita diferença em nosso município, né? Ótimo, vamos lá. Então, aqui tem a dona Ana Gomes, né, e aí aqui, nesse livro, nesse material, ó, é um projeto, né, que foi feito uma série fotográfica, né, com relatos diferentes, né, então, esse projeto, ele traz imagens diferentes e fala um pouco sobre quem são eles, o que eles fazem, né, então, é muito importante conhecer, né, esse trabalho. Então, vamos lá, ó. Tem a dona Ana Gomes, né, e aí aqui vem falando um pouco dela, né, que quem passa pela Igreja do Senhor dos Passos, provavelmente já cruzou o caminho com a dona Ana, né, e aí, ó, ela fala, ela conta um pouco da história dela, né, com quem ela já trabalhou, né, então, é importante a gente conhecer, né, essas pessoas que não são famosas, mas são muito importantes para a nossa sociedade, né, nossa comunidade. Então, ela fala um pouco, né, que ela tentou trabalhar em outras casas que não conseguiu, né, e acabou tendo que ir trabalhar, né, na feira livre, na feira livre, não, no centro da cidade, vendendo doces para poder sobreviver. A gente encontra várias pessoas, né, infelizmente, né, a gente encontra vários feirinhos que precisam vender esses materiais, esses produtos nas ruas para sobreviver, né. Vamos ver outro, ó. aí fala um pouco dela onde é que ela mora, né, mora no campo do gado e vem falando um pouco dela. Tem esse aqui, ó, que é o José Ferreira e a gente já vê o trabalho dele, ó, né, trabalha como, com caldo de cana, né, e aí a gente vem explicando quem é o senhor José Ferreira, né, será que você já viu esse senhor José Ferreira? Olha só, ele faz caldo de cana. Aqui está a Elza e a Evanir. Olha só, elas vendem, né, flores, né, no centro da cidade. Tem um box, né, de floricultura. Ó, a gente vê aqui também, o senhor Ronivaldo, olha só, o que será que o senhor Ronivaldo faz? Ó, consertando sapato, né, sapateiro. Quem aí já precisou de um sapateiro já sabe onde procurar, ó, o senhor Ronivaldo. Então, ele trabalha, deixa eu ver aqui, aqui na praça Senadinho. Vamos ver aqui esse senhor Erivaldo Carvalho, né, olha só onde é que ele, onde será que ele fica? Ó, ele trabalha na praça Bernardinho, no Bahia, né, que é a praça do Lambi-Lambi, né, fotógrafo. Quem aí já foi na praça do Lambi-Lambi? Antigamente, né, tinham várias, várias barracas, né, de fotografia, que você ia lá e fazia aquela foto, né, três por quatro, e hoje se chama Praça do Lambi-Lambi, que é a praça, é, do ponto da matriz, né, certamente você já ouviu alguém falar aí esse nome. Olha só essa senhora aqui, ó, Adriana Nascimento, que é, ela tem uma barraca, né, que faz preparar alimentos, comidas bem gostosas ali, perto da rua Barão, de Cotegipe, tem várias barracas, é, organizadinhas, é, fica perto do antigo Feira Tênis Clube, né, e aí ela faz, ó, mocofato, lembra que a Pró mostrou pra vocês comidas típicas do Nordeste? Então, ela faz esse tipo de comida, e aí tem vários clientes que vão lá, ó, fazer aquele tiragosto, né? Vamos ver mais alguém. Ó, esse aqui, a Pró já viu esse senhor, né, esse, esse ambulante, o nome dele é Natalino Ribeiro, e ele trabalha, vendendo, né, como carregador no centro de abastecimento, vende, né, carrega frutas, olha só, já viram, e ele é conhecido como Eita, do Tatatá, tá? Então, ele é bem reconhecido, por esse bom humor dele, né, de trabalhar com um sorriso no rosto. Essa aqui é a Dona Vânia Lúcia, pela, pelo que ela tá vestindo aqui, vocês acham que ela trabalha com o quê? Tá perto de frutas, com um avental, será que ela é o quê, ó? Ela é uma feirante, né? E aí, ó, onde a barraca dela fica, fica na rua, não, ela mora na Rua Nova, né, e a barraca dela fica na Rua de Aurora. Sabe onde é a Rua de Aurora? A Rua de Aurora fica perto da Igreja dos Remédios. Se eu não tenho nada, né, produção? Me ajudem aí. E aí, eita, já pensou, a Pró, Feira da Gema, esquecendo o nome das ruas, é porque, com a pandemia, a Pró deixou de ir na rua, né, no centro da cidade, um pouquinho, e aí a Pró desaprendeu, assim, mas a Pró tá lembrada, a Rua de Aurora fica perto da Praça dos Remédios. Essa aqui, ó, Leslie de Almeida, e ela, o nome dela, ó, é com um pole, né, poliana, olha só, essa aqui é a Eliana Borges, vamos ver, aí cadê, deixa eu passar aqui, essa mulher já vendeu cocada, suco de gelado, e mingau no centro de abastecimento, né, olha só que legal. Esse catálogo, ó, foi feito por Maurício Borges, e também foi, a fotografia, a redação também foi feita por ele. Então, viram tanto de gente importante que nós temos em nossa cidade, nosso povo ferência, povo arretado, né, povo diferenciado. Então, é isso, a gente vai ficando por aqui, valorize nossa terrinha, e quem mora aqui nela, tá bom? A gente vai ficando por aqui, um beijinho, e até mais, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.